Música Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Começando mais um CiaVlog E hoje nós vamos falar sobre um assunto Que mexeu com a internet A teoria do fim do mundo do dia 29 de julho Eu vou estar lendo rapidinho a notícia pra vocês Que é muito importante Um vídeo divulgado pelo grupo Profecias do Fim dos Tempos Afirma que o mundo vai acabar no dia 29 de julho A teoria repercutiu pela web E já tem gente se preparando pra isso Olha só Meu Deus De acordo com as informações do vídeo Nós estaremos deixando aí o link embaixo pra vocês Não sei se ainda vai estar no ar, ok? Os polos magnéticos irão se inverter E o terremoto muito forte vai fazer com que Todas as colinas e montanhas desmoronarem Acabando com o planeta Terra Porém, não há nenhuma base científica para que isso aconteça Galera, há um tempo já Desde aí que eu sou moleque Lá nos anos 2000 Quando eu tava em Santos com a minha família Todo mundo falou que o mundo ia acabar No século XX Que não sei o que, não sei o que lá E nada aconteceu Depois, era 2012 Tudo ia acabar Não acabou Teve até um filme sobre isso Em 1988 Teve um caso aqui nos Estados Unidos Que foi o quê? Um pastor norte-americano Falou que o mundo ia acabar E não acabou Assim como outros e outros casos Que todo mundo sabe que soltam na internet Que o mundo vai acabar por água Que o mundo vai acabar por fogo Que o mundo vai acabar ali abrindo no meio E achando um chocolate lá dentro Seria um belo filme E como nós dissemos Isso repercutiu muito na internet, tá galera? Tiveram muitos comentários em Twitter Em Facebook Instagram Seja onde for Ok? Nós vamos ler alguns para vocês Se o mundo não acabar dia 29 de julho Eu me declaro para o crush Podem pintar Queridinha Vai ter que fazer isso Ou não? Não sei Será que ela nunca vai ter um crush na vida? Não para É gente, tá tendo uns Trovãozinho fera no meio do vídeo Tá louco Talvez o mundo vai acabar hoje Será que é rara a data? Ô meu Deus Eu preciso Fazer um totozinho no banheiro Outro falou Vocês são doidas Eu tenho que ver Esquadrão suicida Adia isso Eu também quero ver Esquadrão suicida E eu concordo com ela Na verdade Eu acho muito legal Que o mundo vai acabar Porque assim Todo mundo pode entrar nos mercados E roubar chocolate A vontade Todo mundo vai nos mercados Eu posso pegar pão Eu posso pegar Barra de chocolate A mulher só pensa em comer Posso pegar bombom Posso pegar isso Posso pegar aquilo Já o outro falou Hashtag Não vai ter olimpíadas Que pena Eu tava querendo assistir os jogos Mas por um lado é bom A galera vai economizar dinheiro Ah, mas agora que já gastaram o meu dinheiro É melhor ter os jogos primeiro E depois acabar com o meu mundo É, pelo lado do povo brasileiro Que usaram tanta grana na Copa do Mundo E agora com as Olimpíadas É bom Agora tem o outro lado Você já não gasta tanto dinheiro Com coisa que não tá valendo a pena De fato Essa galera brincou E com isso e tudo mais Mas nós já estamos cansados De tanta, tanta, tanta noticinha Que Ah, o mundo vai acabar Eu no século XX Eu fiquei em choque Era uma criança Mas mano Já deu Esse assunto Ah, vai acabar o mundo Tá ligado É tudo mentira Todos esses mitos Essas teorias Que as pessoas criam Essas teorias não são baseadas Em fatos científicos São apenas mitos Que as pessoas criaram Pra dar um boom na internet Agora Se isso for verdade mesmo Como é que eu vou pôr vídeo Na quarta, na quinta, na sexta Pra vocês Se vai acabar o mundo Como é que eu vou comer Um monte de chocolate Como é que a gente vai comer A pizza brasileira O churrasco Como é que o bagno Vai envelhecer Nem o bebê O filho A gente vai ter Não, passou Passou do limite Tá muito cedo É, não dá não Não, não Deu, deu, deu Esse assunto já passou Já passou do limite Sim, sim Já deu Que negócio é esse, cara Tá louco, meu A gente tá ficando louco Às vezes passa do limite É, estamos ficando doentes Tá louco Bom, galera E pra vocês Vai acabar? Não vai acabar? O que vocês acham Dessas notícias De outro mundo? Falam aí nos comentários Para nós Queremos saber a opinião De vocês também Demorou? Gordinha Qual que é a hashtag Pra quem assistiu o vídeo Até agora? Hashtag Adeus mundo Diga aí nos comentários Pra nós também Demorou? Talvez amanhã Saia um resuminho Pra vocês Show de bola Se você gostou Se você gostou deste vídeo Deixe seu like E favorita Compartilha para seus amigos Nas redes sociais E se inscreva no canal Se você chegou agora E siga as nossas redes sociais Os links delas Estão na descrição Demorou? Tamo junto Misturado E tchau Eita amor O meteoro Tchau 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 Tchau